De volta com o Radar e a nona edição do Festival Internacional de Cinema do Rio Grande do Sul que irá exibir importantes e premiados títulos da Cinematografia Nacional e Internacional começa hoje com a exibição do longa-metragem O Homem das Multidões dos diretores Marcelo Gomes e Carl Guimarães e livremente inspirado no conto homônimo do escritor norte-americano Edgar Allan Poe. A exibição será realizada simultaneamente nas salas Paulo Amorim e Eduardo Ritz lá na Casa de Cultura Mário Quintana e as senhas para a entrada do público serão ou já foram distribuídas gratuitamente a partir das 18 horas. Após a exibição do longa-metragem que ainda é inédito no Brasil o público poderá participar de um debate sobre o filme com o ator Paulo André que está aqui conosco mas já está correndo daqui a pouco para lá para conversar com o público. Bom, a gente estava conversando agora em office, o que o público vai encontrar nessa estreia que é uma convergência de vários, hoje pelo menos de dois tipos diferentes de fazer cinema que é dos dois diretores que se encontram nesse filme. É interessante porque eles são muito diferentes mas ao mesmo tempo são complementares. Eles se admiram muito um trabalho do outro e são amigos de longa data e o Cal mais no documentário e na videoarte e o Marcelo na ficção foi uma boa mistura de cachaça com coentro, de Minas com Recife e produziu um filme bastante interessante que tem sido muito bem recebido aí nos festivais. Vou aproximar um pouquinho mais. Ok. E bom, os festivais têm dado um resultado muito bom, uma resposta muito grande. A gente estreou em 2013 no Festival do Rio e já saiu ganhando o prêmio de direção e logo depois já foi selecionado para a sessão Panorama no Festival de Berlim e daí não parou mais, já estivemos em Barcelona, Miami, Buenos Aires, agora vai para Jerusalém ganhou o grande prêmio do festival de cinema latino-americano em Toulouse, na França, ganhou o prêmio do júri e o prêmio de fotografia em Guadalajara, no México. Então o filme tem feito uma carreira bonita de festivais e vai entrar no circuito comercial agora no final de julho. Então a galera já vai antecipando, assistindo hoje, com uma entrada franca ainda. E como é que essa história do teu personagem que tem essa solidão interrompida ou alguém entrando nesse universo dele que tu falasse desse homem que está no meio da multidão, mas é anônimo a toda a multidão, né? Isso. O filme mostra duas solidões diferentes e complementares também, né? O meu personagem, que se chama Juvenal e é um maquinista do metrô de Belo Horizonte, que é uma linha, vamos dizer, obsoleta e anacrônica, né? O que confere uma atmosfera, às vezes, meio soviética para o filme, não muito localizada, não localiza nunca que é Belo Horizonte, poderia ser em qualquer outra cidade. E a Margot, que é a controladora do fluxo do metrô, que também é outro tipo de solidão, né? Ela tem uma solidão mais conectada. Ela tem milhões de amigos no Facebook, mas não conhece ninguém, na verdade. E aí, quando eles se encontram, isso transforma a vida dos dois, né? De uma forma bonita. E o filme mostra essas duas solidões sem julgar, né? O filme apenas mostra, faz um recorte na vida desses dois personagens solitários, que é bonito. E acaba que o Juvenal é uma espécie de uma solidão analógica e a Margot é uma solidão virtual e tecnológica. Bom, isso é um filme que os dois diretores, que a gente tem que trabalhar em mundos diferentes, tem uma coisa, acho que é um elemento que é muito singular para os dois, assim. Porque a ideia de trabalhar mais imagens, menos diálogos... Eu ouvi alguma crítica falando que o filme fala muito pela ausência de diálogos e fala muito pelas imagens, pela falta de sons, assim. E tu, o cara do teatro, como é que conjuga essas coisas para montar as personagens? Essas duas... A gente, no teatro, trabalha com composição, né? Então, é... E a não fazer nada também é ação. Né? E, então, eu acho um prazer fazer um personagem lacônico num mundo tão prolixo que a gente vive, né? De internet e mídias, onde todo mundo tem uma opinião, né? Eu acho que foi um grande prazer fazer esse personagem calado. E isso diz muito, né? Diz muito para as pessoas hoje em dia. É legal como o filme bate nas pessoas, como toca. E como ele é potente nesse assunto em que todo mundo, às vezes, é solitário, né? Essa possibilidade da tecnologia isolou muitas pessoas, né? Então, todo mundo tem um certo... Vivem os seus momentos de solidão, né? Na frente de um telefone, de uma tela, de um telefone. E o filme tem uma outra coisa peculiar, que a tela é 3x3. Pois é, Léo, você apresenta num formato diferente. Ele reduz o retângulo e faz um formato mais quadrado. Faz um formato quadrado que pode tanto ser a Polaroid, analógica, quanto o Instagram, né? E isso também, o fato de reduzir o campo, isola mais os personagens, né? O aspecto... Acentua mais o aspecto da solidão dos personagens que nunca se encontram no mesmo quadro. O quadro é pequeno demais para eles dois. Excelente. Um filme para ser contemplado. 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 Obrigado pela tua presença. Obrigado a você pelo espaço. Grande prazer. E corre lá para o pessoal, deve estar aguardando o teu ponto. Já deve estar assistindo o filme nesse momento, já. Não, não, não. O filme é 9h30 ainda. Ah, as senhas que eram agora às 18h30, é isso? Ah, isso aí. O pessoal tirava bem antes a senha. Ah, excelente produção, Paulo Banc. Quem sabe alguém consegue correr lá e pegar alguma senha. Quem sabe. Participem em outras exibições. Fiquem ligados. Obrigado. Obrigado a você. Grande prazer. Certo. Bom, a gente segue agora. Eu vou passar o tempo para mim, por favor. Amanhã tem mais uma edição do Ocidente Acústico com o show do Tonho Croco. E a banda Partenon 80, a partir das 10h da noite, no Ocidente Bar. A gente confere agora o clipe da música Teatro Solar, do segundo disco solo do Tonho, O Lado Brilhante da Lua. Olha aí. Do groove, do Tonho Croco, para o groove que estava rolando, e vai continuar rolando, aqui no palco do Radar, com o Rosa Franco e banda. Certo, Rosa? Como é que está? Estamos aí, na boa, graças a Deus, com essa moçada aí. Quem é essa, galera? Quem é essa, galera, que a gente acompanha? Fala bem no micro. Márcio Batera. E César Moraes. Massa, massa, massa. Bom, e o disco, como a gente estava falando de groove e tal, misturando várias tendências, já diz no nome, né, cara? Exatamente. Na real, o CD, o disco, é um cartão de visitas, né? Onde eu mostro várias facções. Quer pegar o microfone na mão? Melhor? Melhor, melhor. Vamos com ele na mão aí. O CD é a história que eu fiz um apanhado de várias músicas, porque eu sou, como compositor, autor, para a rapaziada ter uma visão geral da minha história. Porque senão tu fica taxado só de um compositor, de um estilo de música, né? Que as pessoas têm o costume de taxar, né? E agora que está ecoando, como vocês estão comentando há pouco, né? O trabalho, agora que o bebê começou a andar, né? Tá ligado? E aí, essa história também que a gente estava conversando, assim, rapidamente no bastidor, é que cada disco, cada álbum, ele tem que deixar ele viver a vida dele. Sem essa pressa, deixar ele se esgotar, trabalhar, trabalhar com... Deixar a coisa acontecer, né? É, porque é impressionante, né? O trabalho tem vida, ele, depois de feito, ele se comanda, cara. Impressionante. Até as gigas, não, aqui eu não vou fazer, vou fazer lá, entendeu? É muito boa, muito louco a história. Pô, tu, como compositor, tu disse que as vezes as pessoas acabam pegando o cara por um lado. É, mano. Mas o tempo que eu acompanho teu trabalho, eu não consigo te identificar como o Rata Franca, o cara que faz... Faz o quê? Pô, graças a Deus. Um milhares de coisas, né? Eu sempre vejo... Faço música, né? Ritmos diferentes, né, cara? E a ideia do disco e dos teus shows continuam sendo assim. Essa é a proposta, mano, essa é a proposta. Agora, depende das pessoas, né? Se quiserem taxar a gente, na boa, não me estresso, não. Mas, é... A minha história é fazer o som que eu tô afim de fazer. Né? Como o próprio Luiz Wagner diz, é, a música pra letária, né? É, exatamente. Uma música que vai além do MPB, do MPG. Pois é, cara. Até, abrindo um parênteses, ontem teve um encontro muito legal. Foi o Salão dos Artistas, na Casa Noturna, aí de Botânica. Foi muito bom. Um abraço pro Adriano Trindade, que foi muito bacana, cara. Beleza. Tá ficando bom. Encerrando aí, tipo, lembrando que dia 12 tu toca no Cult Bar, né? Dia 12 tem o Cult Bar, é até o jogo do Brasil, né? Então, antes e depois do jogo tu vai estar fazendo som. Essa pro jogo tem som no Cult, que tá no Muinhos de Vento agora. E sábado agora eu vou te fazer um acústico no Café do Porto da Padi Chagas ali, mano. E agora, mais uma música... Legal. E um prazerzato rever essa moçada aqui, que eu vim há... Eu tinha oito anos, vim aqui na TVE. Ainda estão aí até hoje. Um abraço. Bom, com essa também eu aproveito pra encerrar o Radar e lembrar que amanhã tem mais Radar ao Vivo, como sempre, né? Alegria, moçada. Bora de som. Prazer. Muito obrigado, moçada. Salve o Radar. Eterno. Alegria, alegria. Fé, gente. Fé. Obrigado, César Moraes. Obrigado, Marcio Batero. Obrigado, obrigado. Olha, eu te quero tanto Será feitiço quebranto Que você me fez Eu sei Tens família, bom nome Mas não deleta nem some Vê se lembra de mim Anjo 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 Meu pôr do sol do azul Que eu adoro Abraço, HD Arte Anjo Anjo Irmã, irmã doce Irmã doce Eu te quero tanto Será feitiço quebranto Você me fez Eu sei Tens família, bom nome Mas não deleta nem some Vê se lembra de mim Simbora, Simbora Anjo 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 Do pôr do sol do azul Que eu adoro Anjo 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 Do pôr do sol do azul Leva, pão! Do pôr do sol do azul Que eu adoro Anjo 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 Do pôr do sol do azul Anjo 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 Do pôr do sol do azul Anjo Do pôr do sol